E aí gente, tudo bem com você? Eu sou o Dereck e estou aqui com mais um vídeo. Aí uma banda que eu não sei porque caralhos as pessoas falam que é uma merda, que o vocalista não sabe cantar, que as músicas são uma bosta, que isso, que aquilo, só tem coisa ruim pra falar dessa banda. Eu nunca vou, vou é foda, eu nunca vou entender, nunca vai entrar na minha cabecinha burra por que que odeiam tanto essa banda. Não faz sentido, mano. Por que que os caras odeiam tanto Nickelback, velho? Cara, não faz sentido. A banda é boa pra caralho. Tipo, desde que eu conheci ela, eu gostei pra caralho. Tipo assim, e eu nunca entendi. Porque caralho os caras acham ruim. Tipo assim, na minha percepção, na minha cabeça, é assim, os caras não tinham uma... Os caras não conseguiam, sei lá, achar uma banda verdadeiramente ruim pra, sei lá, ficar xingando, tá ligado? Porra, os caras não conseguiram achar, né? Os caras foram até o inferno lá, procurando uma banda realmente ruim pra falar merda e não acharam. Aí, porra, vamos pegar essa aqui, tá ligado? Vamos pegar aqui, ó, esse Nickelback aqui, essa banda aqui, vamos começar a falar merda dela, dizer que é uma merda, dizer que as músicas são uma merda, tá ligado? Só que não é. Nickelback, pra quem já escutou Nickelback e gosta, sabe, a banda é boa, é boa pra caralho. Não tem nada de demais, mas é muito boa. As músicas, as letras são muito boas. Já parece um mudo cantando, né? Nossa, agora foi foda. Nossa. Caralho, foda-se, eu vou parar com essa porra, né? Parar aqui, senão, já a vergonha já é demais, né? Bom pra caralho, meu irmão, não faz sentido a pessoa falar que é uma merda, tá ligado? Porra, velho, Nickelback só tem música foda, velho, muito foda. Impressionante como tem bully até no mundo do rock'n'roll, baby, tá ligado? Tipo, não faz sentido os caras tem bully até nessa porra, meu irmão. Os caras tiveram que pegar ali a banda ali e fazer bully com eles, tá ligado? Falar que é uma merda. Porra, caralho. O mundo é muito louco, velho. Tem bully até entre bandas, velho. Sabe? Os caras fazem bully, velho. Como é que pode, meu irmão? Cara, nunca vai entrar na minha mente. Na minha mente aqui. Que os caras falam que Nickelback é uma merda. Nunca vai entrar, velho. Eu definitivamente não consigo aceitar esse negócio, tá ligado? Tipo, de falar que é ruim. Cara, não faz sentido, tá ligado? Tipo, não faz. Quando tu escuta a porra da banda, tu vê, cara. Não faz sentido. Não faz, velho. Não, não faz, tá ligado? Tipo assim, não faz. Não faz. Não faz, cara. Não faz o menor sentido, velho. Eu fico indignado, tá ligado? Quando eu vejo alguém falando que é ruim. Porque o negócio é bom, é bem feito, cara. As músicas. O instrumental, tá ligado? Os vocais. Pô, é muito crazy. Muito foda. Muito crazy. É muito foda, tá ligado? É bom pra caralho, meu irmão. Não faz sentido, não faz. Cara, ó. Não dá, tá ligado? Eu não aceito, beleza? Foda-se. Eu não aceito. Eu não aceito e jamais aceitarei. Tá ligado? Se uma pessoa chegar pra mim. Pô, Derek. Nickelback é uma bosta. Nossa, mano. Eu vou cair no rock contigo. Porque não faz sentido tu falar que é uma merda. Tá ligado? Não faz. Pior ainda é a galera que vai na onda, velho. Eu já vi gente. Tipo assim, eu já vi gente que também falava que Nickelback era uma merda. E aí eu perguntei assim. Pô, tu já escutou alguma música deles? Aí a pessoa vai lá e fala que não. Porra, isso aqui me pega. Tá ligado? A pessoa nunca escutou uma música da banda e fala que ela é uma merda. Cara, como é que tu vai falar que uma banda é uma merda se tu nunca escutou nada dos caras? Tu pode ter escutado e não ter gostado de uma música deles. Tu pode ter escutado a, porra, a discografia dos caras toda. Tipo, todos os álbuns, todos os caralhos, tudo. Que nem eu que sou maluco que eu fico escutando pra caralho assim também. Tudo que, quando eu gosto de uma banda, eu vou lá e escuto pra caralho até, porra, até cair meus ouvidos. Tipo assim, beleza. E pode ter feito isso e não ter gostado de algumas músicas. Cara, tranquilo. Tá ligado? Tranquilo. Isso é normal. Agora, tu nunca ter escutado e falar que a banda é uma merda, porra, tá de sacanagem, né? Tu ir na pilha dos caras, tipo assim, pô, o cara pegou e falou, ó, nunca escuta essa banda aqui porque é uma merda. Tá ligado? Pô, tu ir na pilha do... Nossa, agora eu me refutei. Puta que pariu, meu irmão. Eu me refutei. Fudeu. Nossa, até bati no bagulho aqui. Nossa, eu me refutei, cara. Caralho! Tu não pode falar isso, Dereck, porque tu já, né? Tu já falou pra não escutar em certas bandas, né, Dereck? Então, porra, tá se refutando aí, Dereck. Pô, tá se complicando, cara. Ah, mas, pô, vamos lá levar, tá? Foda-se. O foco não é esse, meu irmão. O foco não é eu me refutar aqui, beleza? O foco aqui, Nicole Beck, não é ruim. Vai tomar no teu cu, meu irmão. Esse que é o foco. Foda-se. Tá ligado? Se tu não gosta, vai tomar no seu cu, meu irmão. Se tu não gosta, vai tomar no teu cu, tá? Toma no seu cu, bem tomado, vai te fuder, tá? Eu não tô aqui pra me refutar. Eu tô aqui pra falar verdades na cara de vagabundos que... Que só vão na onda de outros que falam que Nicole Beck é uma merda e nesse só que Nicole Beck é foda pra caralho. E é isso. Vai tomar no seu cu, meu irmão. E eu acabei de me refutar aí num negócio, tipo, eu tô... Vai tomar no cu, meu irmão. Caralho, velho, pô. Pô, não dá, tá ligado? Foda-se. O foco não é esse, meu irmão. A verdade é que Nicole Beck é bom e quem não gosta tem problema. Simples assim. Os caras tão precisando... Tão precisando lavar os ouvidos pra escutar Nicole Beck. Porque não é possível. Os caras tão escutando errado, meu irmão. Os caras tão escutando errado. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. É isso aí que eu tinha pra falar. É isso. É isso que eu tinha pra falar. É isso aí o vídeo. Já sabe, se gostou, deixa o like bem emo. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal. Ativa o sino aí. Abaixa a franja dele. É nóis. Até o próximo vídeo. Um abração com seu amigo emo. E eu fui. E, de novo. Escute Nicole Beck. Porque é uma banda muito boa. Não caia no papo de vagabundo. Que fala que Nicole Beck é ruim. Porque Nicole Beck é bom. Vale a pena escutar, caralho. Vai se fuder.